Então, Luzia, e agora? Lê logo. Então, o seu ex-marido registrou o menino, né? Registrou o menino. Então, se o Lindomar for o pai, vai ter que mudar o nome lá. Vai ter que mudar. Se não for o pai, já deixa lá mesmo. É. Luzia, do Laboratório Biocromo, vai dizer pra gente agora se o Lindomar é ou não é pai desse menino que tem 16 anos? Um. 16 anos. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Lindomar Rodrigues de Souza, pode ser considerado o pai biológico do filho Matheus Eugênio Santana. O Lindomar é o pai? É, é o pai. Olha, acalmou agora? Não, eu fico nervosa por causa que tem muita gente que fala, muita abobrinha, né? O que que fala? Que o Matheus não era filho do Lindomar, isso já andou falando. Ah, então, ainda tinha isso, hein? Sim, agora provar que o Lindomar é o pai. Então, a Luzia vai te entregar o resultado desse exame, está a prova. Ela tem que fazer do outro que registrou ou só com esse aí já muda? Na verdade, tem que fazer a negatória de paternidade, né? Tem que fazer o exame com o outro suposto pai que registrou. Pra tirar o nome. Justamente. Então, além desse provando que é o Lindomar, mas basta dar entrada na justiça. É, tem que fazer a Luzia, né? É, não, a senhora vai dar entrada na justiça, é um processo rápido e eles vão instruir a senhora de forma que... Só procurar o fórum da sociedade lá. Ah, tá bom. Agora, o seguinte, olha pra aquela câmera ali, Isolina. Manda um recado pro seu foco que ele que estava falando que o Lindomar não era o pai. Olha ali, ó. Fala com o povo. Aqui, ó. O resultado do exame do Lindomar. Vocês falavam muito. Obrigado. É o resultado, né? Isolina, obrigado. Obrigado a vocês. Esse canal é ótimo. Muito obrigado, viu? Muito bem. Obrigado, infelizmente... Sempre vai lá em Dolan, acho que eu tô faltando prefeito. Eu não saio de lá, viu? De hoje em quando eu vou lá, né? Ó, um abraço pra você, muito obrigado aí, viu? Obrigado. Luzia, muito obrigado, boa tarde pra você. Obrigada, muito bom. Obrigada.